Vamos embora, mais um treino Aqui não para não, é igual bicicleta Sempre pedalando, se parar cai Alcanhar Bota a mão nas costas e toca na mão Que é pra ter certeza que o pé tá subindo Mudou Toca no chão, cucurinha, viu Quando tocar no chão, toca com a mão entre as pernas Baixando na cucurinha Trocou Que é pra aquecer bem as pernas e a coluna Trocou E aí já vai alongando também Trocou Canela vai com calma, viu Trocou De costas Olha com a mão, olha isso, olha para o pé embaixo Olha para o pé do chão Faz a torção do corpo olhando para o pé e para o chão Isso Que é pra alongar Faz uma, duas gingas e olha para o pé Não precisa dobrar a perna É perna esticada A ideia aqui é o tronco A rotação do tronco Isso Olha para o pé do chão, atrás Torce o corpo Estica o braço, galera Braço esticado Esticado Estão aquecendo Vai atrás Uma rotação Vai na esquiva, outra rotação Aí vai trabalhando o tronco Vamos atrás, olha Importante, braço esticado Já estão começando a tirar os casacos As blusas Isso é bom sinal Lembrando que aqui é inverno Gelo arretado Mas pronto A gente bota o ambiente em 50 graus Aqui é aula de quadril, viu Fazer as simulações depois O jogo de cintura O jogo de cintura tem que explodir bem aí no quadril Pode? Isso Agora vamos juntar o terceiro exercício Olha atrás Um Paralela Dois Passou a mão Girou olhando para trás na ponte Fica bem corpo bem solto, galera A ideia aí é ir batendo na carne aí É tipo até amolecer Vamos embora Um Calastrão está muito em pé, falastrão Está parecendo um robocópio Alonga mais essa ginga Como é que está em pé Isso Alonga Aí Aí Vai Aqui está em pé Na lateral está em pé demais Uma Duas Três Boa Soltinho Vamos embora Vamos colocar agora uma cucurinha no final Aí alonga Tudo aqui vai alongando o corpo O próprio movimento Já alonga Isso Boa canela Quem baixa bem na cucurinha Baixe mesmo Pode baixar mais na cucurinha Titi Um Dois Boa Pumba está melhor Isso Mão na frente Cucurinha Isso Boa Dois Três Mergulha Pá Mergulha de volta Queda de quatro Girando Foi Alguns chamam Não sei se é rolê de banco A galera fala Isso Simbora Um Dois Olha para trás Três Boa Cucurinha Quatro Mergulho Olha para cima Olha não Olhou Tem que olhar para o teto Para o teto Aí É para forçar bem essas costas Isso Veio Jingu Vamos colocar um movimento no final Que é a mesa Viu Pá Cucurinha Mergulha Pá Voltou Quando fizer o rolê para trás Ó Queda de quatro Cruza Olha para cima Troca Olha para trás Tem que Isso Alongar o máximo que puder Pá Boa Pumba Mergulhou Olhou Pá Isso Cruzou Olha para trás Isso Abre o joelho Abre o joelho para baixo Isso Já está tudo cansado Boa mesa Boa mesa Aê Vamos finalizar a sequência agora Bom foi Lembrando que a sequência vai sendo construída Isso Sem pressa aí na mesa Esquiva básica Aí olha para cima Pá Aí dá outro passo Esquiva básica Olha para cima Boa Galera ó Treino aqui mobilidade Quadril de cintura Agora vou botar isso na capoeira Jinguari Vinta da armada A vinta é só olhar Então está jingando Olha E volta O que eu vou querer é que entre no pé mais aqui E até ficar de frente O trabalho é espadinho Mais rodado Aí Ó Contato a gente está na capoeira Ele vai fazer a pinta Olhando Certo Depois a gente vai botar outros elementos aí Entra sempre com o pé Em meio giro já Para o pé ter que rodar Tem que rodar Junto Aponta o pé para frente Entra Gira O pé Tem que girar mais o pé Os dois pés tem que apontar para mim Falastrão Os dois pés apontam para mim Agora Agora sim Entendeu Que é para trabalhar mais o rotação do quadril O olhar É super importante Olha E olha de volta E essa guarda aqui Se entrar um martelo Já tem uma guarda feita Às vezes pode vir um golpe Uma coisa A gente já protege aqui Essa guarda Cada grupo tem sua técnica Viu gente Eu não estou dizendo Como é que tem que ser Num grupo de ninguém Estou ensinando aqui Como é aqui em casa Então Às vezes fica todo mundo aí Sempre vem os críticos Né Mas cada um tem sua casa Tem sua verdade Eu não me meto na casa de ninguém Só estou botando aqui Dez E o pessoal aproveita Se é o que dá O que quer O que acha legal Até hoje Vai dando certo aqui Portanto Não vou mudar o jogo Né Boa O olhar é tudo Portanto A mobilidade de quadril Vem aí A cintura tendo que rodar O tronco tem que rodar Para no futuro Ficar com um golpe rápido É melhor Trabalha o olhar Galera Agora vamos acelerando A ginga um pouquinho Não Medusa Fez meio giro A perna ficou lá Aí Agora sim Vai acelerar Mas não pode perder A técnica Falastrão Já O pé já não rodou Pode ir acelerando Mas tem que manter O giro dos pés Da armada Ginga lá Ginga os dois paralelos Isso Vai chamar Para a armada O outro Entendeu Vai vir girando E vai fazer só a finta Fintou Ó A tendência do outro É querer acompanhar o giro Vá Vem De novo Ginga Ou esquiva Né Pronto Ou seja Na verdade O jogo do corpo Faz a esquiva Vado Faz a esquiva Bora Solta mais isso galera Isso A tendência do outro É ir na esquiva Por exemplo Tá Ou se vier Num golpe Junto Né Agora É meia dúvida Fazer a finta Vai fazer a finta Continua fazendo a finta E Vado Vai fazer o golpe Agora você tem que estar ligado Para voltar na esquiva lateral Sai Não Faz com o pé cruzado Cruza lá o pé Faz aí Vado Para onde é que veio o golpe Agora você abre da ilha paralela Aí Entendeu Ginga Vai de novo Finta Ele vem armada É só abrir o pé Já saiu para a esquiva Isso Abre Agora vai abrindo Entrando na vingativa Aí Certo Vamos lá de novo Filmando daqui Então a finta vai servir para isso Para fazer uma entrada Por exemplo Ó Vai de novo Aí Boa Vamos lá Dois a dois Tem que fazer a finta E abrir no mesmo lugar Falastrão Parou Faz a finta Abaixando a cabeça Bora Quem faz a finta Primeiro Encaixa Essa vingativa Galera Parou Galera Parou Aí galera Parou Quando faz a finta Não fica parado no mesmo lugar Baixa logo a cabeça Vai Faz a finta Ó É para entrar logo Vocês tem que fazer um contratempo É Faz só o movimento Vado Sozinho Ginga lá Faz a finta Entrou na finta E faz mais um saltinho Ó Pum São dois tempos O tempo do golpe E o tempo da entrada De novo Ó É um dois Ó Um Dois Certo Agora vai lá Meia O meia vai fazer a armada No primeiro tempo No segundo tempo O vado está entrando Ó O tempo do meia dúzia do golpe Ó Um No dois O vado já está lá O dois é O dois do meia dúzia Ginga lá Meia Só o meia Faz a armada Um é o pé em cima Um O dois é o pé embaixo Se vocês pegarem Esse tempo do pé E cima Em baixo Um É girando O dois é entrando Bora Vai lá Os dois agora Faz aí Faz aí Daí Bora Só para eles verem Finta Entra Isso Vai sempre acelerar No tempo Pau Entrou O outro agora Bora Bora Segue Vai acelerar Vai acelerar Pau Isso Vai Para Para na base Mas como é que é Na base É junto Na base É junto Do outro Ó A vingativa Vem lá pra cá A metade Ó Pela 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 Ó A vingativa Normalmente a galera faz vingativa A gente está acostumado A fazer vingativa E sair Na capoeira Hoje Quase a gente não vê Gente caindo de vingativa É só marcar E marcar a vingativa É perigoso Porque o outro Normalmente Sempre facilita a saída Eu entro Quando eu vou sair O cara derruba Ou eu sou muito rápido Ou muito astuto Ou já é Então para na base Pra gente Desculpa Ginga Faz uma armada Terminando de lado Quando o cara Faz o bolo Terminando assim Ele já está Facilitando Certo Certo Agora vai para o outro lado Vai para o outro lado Não Prende para mim Ah Agora vai para o outro lado Aí Aqui está Tem que ir de lado O bolo Assim Tem que ir de lado Vai terminar de lado Quando o cara Faz isso aqui O bolo 50% Já está me dando 50% Do gol É 50% Certa queda Pisoura Ligativa Pisoura de frente Banda dançar Seja o que for Qualquer desequilibrante Aqui Uma pessoa de lado É fácil Então aqui no grupo Eu estou sempre exigindo Terminar a volta de frente Por que? A galera Por exemplo Vai fazer Armada Queixada armada Aí normalmente Termina a queixada De lado Porque vai fazer Uma armada Aí eu estou Olhando o jogo Termina de lado A queixada Para fazer a armada De lado Quando terminar de lado Eu entro Não deixo nem fazer a armada Passa aí A queixada Termina de lado Vai para uma armada Queixada armada Perdoa Queixada Lado Armada Lado O cara nem sabe fazer Porque eu coloquei Todo o pé De lado A arma A queixada Que faz isso Esse lado Da queixada Já vão entrar Para derrubar Se ele terminar de frente O que eu brigo aqui é Armar A queixada De frente Armada De frente É mais difícil Para o cara entrar É mais difícil Para o cara entrar Ou seja Para na batalha Agora nós vamos começar A aula Para ficar De frente Quando o cara Está de frente Está de frente Quando eu entro Na minha vida aqui Deixa o cara Não, vê se eu vou ter Que curacar Aí você vai bater Muitas Entendeu? Está aqui Entrei Entra aí Entra aí Essa sacana Para onde ela está Fora? Ah, não vai rir Teve Teve uma época atrás Que eu dei um martelo Aí ele E eu dei um martelo Ele dá para botar a guarda Entendeu? Pá Ô, eu vou botar a guarda Então não Passa aqui Vai normal Vem Vai na base Aí Quando eu entro Uma vingativa aqui Quando eu entro Uma vingativa aqui É mais difícil Eu tirar ele daqui Muito mais difícil Então primeiro Eu vou ter que Empurrar essa base E depois jogar Mas tem que ser Dois movimentos Ou seja Primeiro eu tenho que Levantar ele do chão Para depois jogar E vingativo Muita gente pensa Para na base Que vingativo É com o braço Vingativo Não é com o braço A vingativa É com as costas Eu tenho que Colocar minhas costas Que é para encaixar Bem aqui O braço É só uma guarda E vou olhar Para lá Então Primeiro é levantar E depois sacudir A camisa Para na base Então quando eu entro Aqui Eu entro aqui Ó Já tirei É com o braço Aí você derruba Então não faça O vingativo Falando Olha Não faça o vingativo Assim Isso não é vingativo Não é nada Vocês não vão derrubar Ninguém assim Então o exercício É vingativo Encaixa 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 Tá Beleza Pausa A galera Está reclamando Escorregando muito Mas é bom O chão escorregar Trabalha a musculatura O fato de ter que se adaptar Tudo isso é para trabalho Nós fizemos a pinta Da armada E agora vamos fazer O giro falso da armada Que é girar Fazendo a paralela Ginga Certo? Bom Vamos fazer só isso Ginga Giro falso da armada Fazendo soltinho Vai A ideia Esse giro É puxar o cara Para a esquiva Com o próprio giro do corpo O jogo do corpo Você puxa a pessoa Para a esquiva Né? E aí a gente vai trabalhar Esse exercício Junto com outro exercício Lembrando gente Que isso é igual O segredo de cadeado Tem muitos números E a gente pode juntar Várias sequências diferentes Criar vários movimentos Eu só estou dando aqui Ideias E a pessoa Cria em cima Os professores aí A galera que vai treinar sozinha Entendeu? Não esqueça De deixar o like Aizinho não viu? E de seguir o canal Vamos embora E partilhar Levanta a cabeça Tá jogando capoeiro Com a formiga Entra girando Mas solto Galera Esse giro Não engana ninguém Vocês tem que puxar A pessoa Para a esquiva Tem que ser Tudo igual ao golpe Só não sai a perna Para um minuto aí Vai gingando Ginga aí Ciro Faça uma armada Ginga Ginga Faça outra armada Ginga Agora faça o giro da armada Não Não convenceu ninguém Tá vendo? Não foi nada igual ao golpe Não Para dessa parada aí Não Como é que é o golpe? Faça o golpe Para esse lado Faz o golpe Pau Ginga Faz o giro para o mesmo lado Tem que ser igual ao golpe Só não sai a perna Travou Aí ninguém vai esquivar Isso aí não Estão entendendo? Bora Vai vadinho Vem aqui Se sai aqui Faça o golpe Faça o golpe Depois o giro Para o mesmo lado Isso aí Aí o cara esquiva Agora para o outro lado Golpe Olha o golpe Pau Né? O cara viu o golpe Agora o que ele vai ver Não vai ver o golpe Vai ver só o giro Pau Vamos lá Vamos ver como é que está Golpe Giro Golpe Ginga Agora é giro Isso Vamos lá Solte Vai fazer o primeiro exercício A finta, né? O primeiro exercício era a finta Não, não Finta da armada Amnésia foi Aí volta Aí Meia dúzia Agora faz o giro falso da armada Giro falso da armada Para lá Não, para lá como você estava fazendo Igualzinho Isso Aí Ginga O primeiro exercício qual era Era a finta Façam lá o primeiro exercício Que era a finta E o outro entrava a vingativa Era a finta com vingativa E o outro fazia a armada, né? Isso Ginga faz lá de novo Meia dúzia está fazendo a armada Isso Agora o meia dúzia não vai fazer a armada Vai fazer o giro falso E vai tu fazer a vingativa na vingativa dele Está entendendo? Tá? Isso Ou seja Esse aqui veio todo contente Que vinha uma armada Mas como ele fez o giro falso Ele vai fazer o contra golpe No mesmo golpe que ele deu Aí, ó Cadê, meu irmão? Isso Um exercício Um exercício Que a gente pode fazer Para a pessoa trabalhar a vingativa Porque, por exemplo Vado, entra lá a vingativa Fica parado, meia dúzia A vingativa do meia dúzia Vai ter que pegar por baixo da dele Agora Vado sai E pega por baixo da do meia dúzia Isso é um exercício Que a gente pode fazer em treino Para poder o pessoal trabalhar Esses contra golpe de vingativa Cada um vai ter que entrar mais baixo que o outro Então, ginga lá Porque daqui agora No exercício É isso que vai acontecer Vado vai fazer a vingativa Meia dúzia vai fazer a contra vingativa Não é isso? Vá O exercício completo Tá escorregando, né? Vai de novo Muda de chão Muda de lugar Isso Tá? Uma das coisas que eu tô dizendo aqui, galera É Que normalmente A gente aqui no grupo A gente exagera A expressão da armada A gente faz uma armada Bem expansiva O cara sabe Que vem uma armada Só que a ideia É justamente isso O cara achar Que vem armada E não vai vir armada O capolista Ele não pode ver Uma perna pra cima Ele vai querer logo derrubar Então Quando ele vai querer derrubar Você já sabe Ou vem uma rasteira Ou vem uma vingativa Você entra Pra derrubar Então Quem tá fazendo A simulação de armada Já Isso Boa Um entra Um pensa que vai entrar Quem entra é o outro Bom, galera Esse é exercício De Mobilidade Né? Aqui a galera Tá trabalhando A simulação Daqui a gente pode fazer Várias coisas Tá? Eu vou mostrar pra vocês Aqui alguns exemplos Ginga Giro falso da armada Com vingativo Boa Ginga Finta da armada Com martelo O cara vai esquivar Pra cá O martelo vem Ginga de novo Faz a mesma coisa Quando você gira Pra dar o golpe O cara esquiva pra cá O martelo vem aqui Certo? Vai fazer agora A finta E parar na paralela Paralela Abriu na paralela Gancho Ginga Faz isso agora fluido Paralela Gancho Certo? Finta da armada Voltando com o godeme Um Mas tem que voltar no giro Não é depois É durante o giro Um Isso Já volta fazendo Pro outro lado Um Vá Finta Pra um lado Volta pro outro Finta da armada Com martelo rodado Martelo Rodado Isso Pro outro lado agora Pro outro lado Pintou Martelo rodado A gente vai dar Por encerrado O treino Tá certo? Essa parte aqui Foi aquela parte De mobilidade Soltar quadrinho Trabalhar Um Estante Essa parte Quanto mais solta Esse exercício Mais o campeonista Fica apto A jogar na primeira Eu não gosto De capoeira robótica Aquela coisa dura Presa Que depois é só Pelo agarramento E só sabe Jogar a linha Não sabe Não vai ser Pro lado Então Uma característica Eu tava dizendo Da nossa ginga E dos nossos golpes É uma expressão A gente O cara sabe Que vem uma rata Só que a gente Trabalha Contração A gente trabalha Vários tipos de movimentos Pra que a armada Fique técnica Exagerada Mas boa Seja rápida Seja Um golpe É de cara Bateu O cara Sente Não é aquela Armada mole Que você bate E baixou pro joelho O outro É que se vire E vai sair Mas quando eu trabalho Isso na simulação Ajuda muito Porque O cara vai sempre Querer vir derrubar E aí É onde a gente Vai pegar Né Os acertos Do outro Porque o primeiro A gente nunca pode Mostrar o que vai fazer Nunca devemos Mostrar o que vai fazer No nosso caso A gente mostra Deixa eu passar Um pausa Gera um aumento Justamente Por esse teatro O outro Vem ou não vem Ele vai acreditar Que é Então você dá um golpe Dá dois golpes Dá três golpes E o quarto Ele vai pensar Que aí não é Por isso Que tem que ter quadril Esse trabalho de quadril A expressão O olhar O olhar antes A gente aqui Trabalha muito Essa coisa de Olhar antes De executar o golpe Eu já antecipei Eu sinto o gesto Pum Já não fiz Eu ia fazer Mas já não fiz Por quê? Porque eu vi antes Se vocês fazem Armada Perna antes O olhar depois Por isso Que a galera Cai à toa Porque não está Se antecipando Ao outro jogador Tem que se antecipar Ao outro jogador E tem que trabalhar Essa atividade Usar A característica Do grupo Certo? Então O treino de hoje Foi baseado nisso Eu ia colocar O martelo Mas o chão Está escorregando muito Começa a escorregar 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 É bom Para trabalhar a perna E outra coisa Tudo Tudo que acontece De improviso De situação O capricho Tem que se adaptar A roda é pequena Porra Não tem É pequena Tem que jogar A roda é grande Tem que jogar Está escorregando Tem que jogar Está chovendo Tem que jogar O chão é de pé O chão é de buraco O chão é de não sei o que A gente não tem Não existe Para o capricho A mais Porque A minha visão Pronto Eu não concordo Eu sou um cara Com o pé no chão Aquela coisa de Né? Vocês estão treinando Tudo descalço É uma ideia descalço Né? Alguns estão de tênis Mas o lance Do pé descalço Também ajuda A os estímulos Da própria musculatura Do próprio corpo Quem está Na educação física Saber isso Mas Dizem que O pé descalço O estímulo O corporal é É outro Para equilíbrio Para tudo Por isso que treinar descalço Às vezes Até em chão Que não é muito agradável É bom Para trabalhar justamente isso A parte sensorial Do corpo Não deixar nunca A gente vai para a academia Não está tão É funcionário Tênis Todo agasalhadinho Todo confortável Assim A coisa não é aí A coisa não é aí Tá bom? Então Valeu